Oi pessoal, tudo bem? Oi, eu vou fazer o desafio e irritar as pessoas E o desafio da Bianca Minigamer Então bora lá Tem uma pessoa bem aqui Então bora irritar ele, gente Meus feios Meus feios Pisa, 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 pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, 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 pisa Desgraça Pisa, pisa, pisa Tá dando muito tempo, né? Né, roblo, seus pobres Mate pó Eu sou um espelho pra você Agora? Ai, que capeta, gente Olha, tu que... Capeta Aê 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 Sabe porque eu sou linda Eles fazem isso, né, gente? Agora pro próximo, né? Pessoas, né, gente? Vocês estão vindo atrás de mim Meu Deus, vocês estão vindo atrás de mim Aê 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 Cê é fei Qualitation Cê é fei Aê Cê é feii cê é fei Então, gente, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal E tchau, galerinha Fui Deixa mais desafios aqui embaixo, hein Se você não deixar o like, eu vou puxar seu pé de noite